Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Natural. Hoje vou fazer gaspacho. Gaspacho à moda espanhola. E porquê? Porque eu gosto mais. É um bocadinho egoísta, mas eu prefiro assim. É tudo triturado. Eu vou fazer na minha bimbi, mas em casa podem fazer como quiserem. No lidificador, com a varinha mágica, como preferirem. Tendem atenção que é uma sopa. Portanto, vai ficar uma sopa fria, tem caldo, não pode ser numa picadora normal que vai escorrer. Portanto, tem que ser sempre num copo onde não haja esse perigo. Bora lá? O processo é bem simples. Já tenho os ingredientes todos preparados. Vou juntar, ou seja, vou começar por juntar, duas cebolas, três dentes de alho. Uma maçã, meio pepino e meio pimentão vermelho. E vou adicionar tomate. Como é bastante tomate, vou triturar já esta parte, para não haver acidentes. E depois adicionar o bastante tomate. Vou desligar da bimbi. E é só triturar. Vou abrir. E vou adicionar o restante. E agora sim, vou abater, uns três minutos. Eu já acrescentei o restante tomate. Triturei três minutos na bimbi. Vou adicionar, então, o vinagre. Sal a gosto. Vou pôr um pouco mais. O azeite. Vou juntar apenas um pouco de água, porque eu gosto dele espesso. A água é a gosto. Depois, depende se gostam dele mais espesso ou mais fino, acrescento água. Ou podem, na eventualidade, acrescentar gelo. E volto a bater. Agora um pouco mais devagar, porque tem mais líquido. Ao mesmo tempo eu vou ver. E o nosso gaspacho está pronto. É só servir. É uma sopa que se deve servir bem fria. Eu tinha água fria, os ingredientes estavam frescos. Portanto, vou servir já. Fica com esta textura. E o resto guardo no frigorífico. Espero que gostem. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto